Diz que tudo virou nada Desquitamos, desquitamos, desquitamos sim Desquitamos mesmo, desquitamos sim Diz que nós estamos a mesmo Desquitamos sim, desquitamos sim Desquitamos para sempre irreversivelmente O desquite vem de longe, chega de repente E me deixou meio abatido e muito diferente Desquitamos, desquitamos, desquitamos sim Desquitou, desquitei, desquitamos sim Diz que agora sei, desquitamos sim Desquitamos, desquitamos, desquitamos sim Desquitamos, desquitamos, desquitamos enfim Mas não conto onde me encontro nem o que restou de mim Desquitamos, desquitamos, desquitamos enfim Mas não conto onde me encontro nem o que restou de mim Disquitamos para sempre irreversivelmente O disquite vem de longe chegando de repente E me deixou meio abatido e muito diferente Disquitamos, disquitamos, disquitamos sim Disquitou, disquitei, disquitamos sim Diz que agora sei, disquitamos sim Disquitamos, disquitamos, disquitamos sim Disquitamos, 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 enfim Mas não conto de encontro nem o que restou de mim Disquitamos, 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 enfim Mas não conto de encontro nem o que restou de mim Disquitamos, 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 enfim